França, um relatório publicado por grupos de direitos humanos diz que o país pode enfrentar elevados riscos legais por fornecer armas à Arábia Saudita e aos Emirados Árabes Unidos que podem ter sido usadas no conflito no Iêmen. China, Presidente Xi Jinping faz o seu discurso de cariz nacionalista no encerramento do 13º Congresso Nacional do Povo. Ele apelou à China para tomar o seu lugar no mundo. Índia, tensões aumentam entre estudantes e polícia em protestos que exigem empregos nos caminhos de ferro em Mumbai. Japão, o país marca o 23º aniversário do ataque com Gasharin no metro de Tóquio. O culto Aung Shinrikyu foi responsável pelo ataque. Quénia, o último rinoceronte branco macho morreu aos 45 anos. Sobraram apenas duas fêmeas desta espécie no mundo inteiro. Obrigado.